Música Olá, boa tarde. O Câmara Repórter desta terça-feira está no ar. Na manhã de hoje, o vereador Luiz Almir sofreu um acidente de carro na Rota do Sol. De acordo com a assessoria, o parlamentar sofreu ferimentos leves e foi levado para o hospital da Unimed, onde passa por tratamento.